Música Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo aqui pra vocês no nosso canal Eu não publiquei vídeo na terça-feira porque né gente, eu estava lá na feira de decoração Então infelizmente eu não pude gravar pra vocês Eu ia até gravar um vlog lá, mas estava bem cheio, estava bem complicado de gravar Mas hoje eu vim trazer pra vocês o tão esperado vídeo de comprinhas na feira de decoração Esse é um vídeo que quando todo mundo me vê lá nas redes sociais Inclusive se você não me segue, segue eu vou deixar todas aqui linkadas pra vocês Quando o pessoal já me vê lá na feira já fala Eu quero vídeo de comprinhas lá na feira de decoração Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês os recebidos dos nossos parceiros As comprinhas que eu fiz lá Lembrando gente que essas compras eu não posso divulgar o preço Por quê? Porque essa feira é uma feira voltada para lojistas Então o preço que eu disser pra vocês não é o preço que vocês vão encontrar por aí nas lojas Então por uma questão de ética eu vou mostrar os produtos Mas vocês encontram em qualquer lojinha assim, 25 de Março, no Rio de Janeiro, na Rua da Alfânica Aquelas ruazinhas assim, estilo 25 de Março Todas as lojas que eu ando por aí eu vejo totalmente os produtos aqui E tem algumas que tem site que eu também vou passar pra vocês, tá bom? Então eu vou começar pelos parceiros, eu vou começar pela Cimas Presente Gente, se vocês não conhecem a Cimas Presente Eu convido vocês a conhecerem o Instagram deles porque só tem coisa fofa Se você gosta de coisinha fofa é lá que você vai encontrar E eu vou começar gente por essa linda almofada de sereia Olha que coisa mais linda Quem me acompanha sabe que eu recebi deles uma coleção de unicórnio E agora eles me presentearam com a coleção de sereia E a gente já fiquei apaixonada Eu assim, eu me senti tão amada, sabe? O carinho deles, a atenção, o cuidado Em separar as peças pra mim Vão vir coleções novas e eu vou compartilhar tudo com vocês Aqui e lá no Instagram Então essa almofadinha aqui de sereia E ela é dupla face E aqui atrás tá escrito assim, ó Mar Calmo nunca fez boa sereia Então é assim gente, ó É dessa marca aqui, ó Cimas Presentes Eles tem coleção de unicórnio, de sereia, de madrinha De profissões É... Ai gente, é um monte Entra lá no Instagram deles que vocês vão ver que tem só coisa linda Quem gosta de coisa fofa com preço justo É nas Cimas Presentes Então eu vou deixá-la aqui, né, no cantinho Deixa ela aqui, ó Pra vocês ficarem olhando pra ela porque ela é muito linda Também recebi deles essa garrafinha de sereia Vou abrir aqui pra vocês A caixinha já é linda, né gente? Já diga-se de passagem que a caixinha é linda E aí vem assim, ó E também é uma garrafinha de sereia Muito linda, né gente? Ela já vem com canudinho, ó Ela é muito linda Ela é de vidro E ela é perfeita E também é da coleção de sereia E vocês também encontram lá no Instagram Dá pra comprar pelo site Eles enviam pra todo o Brasil com muito carinho Toda vez que eu recebo mercadoria deles Vem bem embaladinha, assim, tudo muito legal E ó, a caixinha personalizada Muito linda Recebi também da coleção de sereia Nessa caixinha linda aqui, gente, ó É uma caixinha toda de sereinha E é uma caixinha cofre Que vem com nada mais, nada menos Do que a caneca da coleção da sereia, gente Olha que coisa linda Olha aqui, desse lado Gente, é muito linda Eu tô encantada com essa caneca, ó Altas fotos de café da manhã, gente Muito linda E combina super, né Com a minha almofadinha E eu achei maravilhosa Pra Simas também, pra finalizar Eu recebi esses dois objetos, gente Que são super úteis Principalmente pra gente Olha, isso aqui pra mim lá na feira Foi fundamental Porque o que acontece? A gente que mexe muito no celular Geralmente precisa carregar o celular a todo momento E às vezes você tá num local Que não é sua casa E aí a tomada é no alto E você tem que ficar lá segurando o celular Só pra ele dar aquela carguinha rápida Gente, isso aqui é vida Você coloca o celular aqui dentro E aí põe lá no carregador Pendura aqui E fica lá carregando o seu celular Lógico que de olho, né Você fica lá olhando o seu celular Mas eu achei muito legal E aí ela me deu um pra mim Um pro meu esposo Eu achei muito interessante Eu vou usar muito aqui em casa Inclusive eu já vou deixar um assim Meio de stand-by pra algum lugar que eu for Porque agora a gente não sabe Mais sem carregador de celular Em todo lugar que vai Então é importante ter um desse na bolsa também Porque às vezes você vai carregar o seu celular Em algum lugar Então é melhor do que ficar lá segurando Pra dar aquela carguinha Que seja de 10 minutos Então muito prático Lá na Simas Presentes Então na Simas Presentes foi isso Simas, muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Pelo respeito Pelo cuidado Sabe assim A gentileza O amor que vocês tiveram comigo Em reconhecer o meu trabalho Em me receber de uma forma Tão respeitosa Muito obrigada mesmo De todo o meu coração Que Deus abençoe vocês E de um outro parceiro aqui do canal Que vocês já conhecem Que é a Cerâmicas Monte Real Inclusive tem várias coisas aqui em casa Que eu já compartilhei no Instagram com vocês A luminária O aparador Tem várias coisas deles Então eu peguei algumas peças Porque eu quero terminar o meu cantinho do café Pra finalmente fazer o tour aqui pra vocês Então eu peguei mais uma prateleira dessa aqui Que quem me acompanha no Instagram Já viu lá Que eu comecei a fazer o cantinho do café Então eu peguei mais essa prateleira aqui Pra fazer um complemento Porque minha cozinha Porque minha cozinha, né gente Cada dia a mais Tá ficando mais fofurenta Então eu aprendi com a Sabrina Que quando não dá mais A gente começa a pendurar no teto Que dá tudo certo, né E vamos que vamos, né E aí eu também peguei Esse ganchinho de borboleta Que é um ganchinho que eu quero colocar na entrada de casa Pendurado uma gaiolinha com flores assim caindo Eu sempre quis colocar um ganchinho assim E eu achei que esse de borboleta tem tudo a ver com a decoração aqui de casa Todos esses produtos, gente Vocês também encontram no site da Cerâmicas Monte Real E eles também tem Facebook Então acompanha lá Porque lá que eles sempre postam as novidades E se você também quiser comprar na loja física É só ir lá em Porto Ferreira Que tem, se eu não me engano, eles tem três lojas lá Mas de qualquer forma Eu deixo o endereço aqui embaixo pra vocês, tá bom? E pra finalizar a Cerâmicas Monte Real Gente, vocês sabem que eu tô reformando o meu banheiro Tô deixando ele assim um estilo meio vintage Inclusive eu trouxe outra coisa assim Que vai fazer parte do composê da decoração Eu peguei essa luminária Gente, olha que linda Olha a perfeição dessa luminária Ela é toda de flores e borboletas Ela tem tudo a ver lá com a decoração do banheiro Só que eu vou pintar ela de bronze Então eu vou esprear ela de bronze Vou mostrar tudo pra vocês Fiquem tranquilas Eu acho que ela vai ficar super linda lá no banheiro E tem tudo a ver com a nova decoração de lá Assim, um estilo meio retrô e tal Então ela é assim, ela é meio meia lua Ela é abertinha aqui no meio E ela forma esse... É como se fosse uma meia lua mesmo, sabe? É muito linda, gente Eu já vi muito dessa luminária Em decoração de quarto de bebê O pessoal pinta as flores de rosa e tal Mas eu vou colocar ela no banheiro Confesso que eu estou super tentada De colocar ela aqui na sala e levar da sala lá pro banheiro Mas eu não sei Tudo que eu vou fazer Vocês já se inscrevam aí no canal Porque eu vou compartilhar tudo com vocês Agora, pessoal, partindo pras comprinhas Eu comprei nessa loja aqui, ó Marília de Oliveira Essa loja, ela fica em Pedreira, tá, gente? Lá tem muita coisa legal, ó Coisinhas assim pra casa Esses kitzinhos assim de pia Tem muita coisa legal Então se você for lá em Pedreira O nome da loja é Marília de Oliveira Eles têm três lojas lá E o site é marilhadeoliveira.com.br Então nessa loja Eu comprei um presentinho pra minha mãe E a minha mãe gosta muito de galinha Então eu comprei esse refratáriozinho Que é de acrílico E aí vem com esse Um, dois, três, quatro Cinco botinhos assim, ó De galinha da Angola Eu achei a carinha dela E não tem como ir num lugar desse Pra não lembrar dela, né? E aí eu comprei assim Presentei ela Só me empresta pra eu poder fazer o vídeo E tá aqui, eu achei maravilhoso Comprei também esse gitzinho aqui de pia Ele é de bicicletinha, gente Olha, eu não resisti Eu confesso Que ele não tem nada a ver Com a decoração lá da cozinha Que é amarela Mas eu achei tão linda De bicicletinha, gente Tão releva Eu achei lindo E mesmo porque a minha cozinha é colorida, né? Então Vai super bem Aí tem esse aqui de pôr o sabão E tem o de detergente também Que tá perdido Tá aqui E tem também o de colocar o detergente E ele já veio com o suporte Então você compra o suporte à parte E tinha de todas as estampas Tinha de coisa antiga, sabe? Tinha os coloridinhos também de bolinha Mas eu quis esse de bicicletinha Porque eu achei bem legal Achei que tem tudo a ver comigo E comprei também essa lixeira Bem grandona assim também De bicicletinha Ela tem essas bolinhas aqui do lado É muito linda Embora ela combine com o kit da cozinha Eu vou usar ela no banheiro Porque eu tô precisando muito De uma lixeira no banheiro assim De pezinho e tal Porque o Sr. Cook aprendeu a mexer no lixo, né gente? Então eu precisava de uma lixeira grande Que fechasse bem Então eu comprei essa aqui por enquanto Pra usar no banheiro Eu pretendo comprar uma de nox Na realidade eu vi uma cobre maravilhosa no Instagram Mas... Esperar, né? E aí eu comprei essa aqui pra colocar no banheiro Pode ser que eu mude de ideia Mas a princípio eu comprei pra colocar no banheiro Tentei falar pra vocês Que a louca do passarinho Não poderia voltar sem passarinho, né? Lá no Monte Real Eu peguei essa duplinha de passarinhos rosa Muito linda, gente Olha que fofa É um rosê bem clarinho Só que não é pra mim Esses passarinhos é pra minha mãe Ela tá redecorando o banheiro dela Nesse tom de rosa E aí eu comprei pra ela de presente Esses rosinhas E pra minha cunhada Eu também trouxe de presente Já tá lá na casa dela Eu trouxe no tom de verde água Eu achei eles fofinhos E eu achei que vai ficar lindo Lá no banheiro dela E lógico, né? A gente não poderia faltar passarinho Eu também comprei esse aqui, ó É tipo um comedourozinho Uma piazinha de passarinho Eu vou usar no banheiro Talvez com alguns sachês Alguma coisa Eu achei bem legal Eu não resisto a passarinho Vocês sabem, né, gente? Não resisto Por falar em banheiro Eu tenho uma parceira lá também Lá na feira Que eu sempre tô lá com eles Que se chama Braço Continental E aí eles trabalham muito Assim, eles trabalham com tudo Inclusive esse passarinho rosa Desse aqui, ó Foi com eles Que eu comprei E aí eu tava conversando Porque eles têm muitos adesivos Assim, de parede Azul e de hidráulico E aí eu tava conversando Sobre a ideia Que eu tenho de fazer no banheiro Eu queria pastilhas Eles tinham pastilhas Só que assim A quantidade por cartela Era pouca Então eu ia precisar De muitas cartelas E no fim Eu acabei pegando Esses adesivos hidráulicos Aqui, ó Tá vendo assim, ó? Vou mostrar aqui, ó Ele fica assim E ele é emplastificado Então ele é próprio Pra áreas molhadas mesmo Então aí naquela parte Do banheiro Que eu falei Que eu quero fazer Estilo lavabo Eu vou usar esses adesivos Então já tem uns aqui Que eu mexi, ó Tá vendo, ó? São várias estampas São bem coloridinhas Tem esse tom de verde, ó Então cada Cada cartelinha dessa Deixa eu mostrar pra vocês Ó Olha assim Aí vem com Seis adesivos E aí vai misturando As cores e tal Eu vou colar lá E vou compartilhar com vocês Eu achei muito legal Embora eu quisesse pastilha Mas ia acabar ficando Um custo muito alto E mesmo porque Essas coisas que a gente repagina A gente que tem o costume De repaginar a casa e tal Não pode investir muito alto Em certas coisas Por quê? Porque a gente enjoa e tal Então enjoou É só tirar Lavar Tá novo Pra fazer tudo de novo Então eu vou compartilhar com vocês Fiquem ligadinhos Comprei também Eu não me recordo O nome da loja Mas eu já vi várias vezes Na 25 de maio Inclusive na loja Riso Essas duas garrafinhas Escritas Home Eu achei muito linda Achei que Um composé bem legal Tinha vários modelinhos Mas eu gosto sim Tudo de duplinha Então eu peguei A mamãe e a filhinha E eu achei muito linda E quando eu vi na Riso É em torno de 15 19 reais cada uma Da grande A pequena Uns 10 12 reais Tá? Então lá na Riso Vocês encontram Igualzinha dessa garrafa Comprei também Gente Uma coisa que eu já tinha Comprado na outra feira E eu resolvi comprar mais Porque Pra gente que gosta de fazer Faça você mesmo É muito útil Ter esse tipo de material Eu comprei Dois piscas Desse aqui Que inclusive Tem até um Aqui atrás de mim Que é aquele Com Fio bem Fininho Quase imperceptível E ele é a pilha Então ele é bem Pequenininho E aí dá pra usar Em faça você mesmo Eu vi muitas garrafas Com esses piscas Dentro Então é bom ter Assim em casa Pra criar Pra você fazer Fundo de vídeo Uma decoração De alguma festa Alguma coisa específica Comprei também Esses acessórios Que enroscou tudo aqui Pensa na balhaceira Que isso aqui Tava na sacola Gente Passei a manhã inteira Só pra Soltar isso aqui Um do outro Ó São acessórios Assim ó Com cristais Tá vendo? Esse tem florzinha Aí são cristalzinhos Aí também tem Esses cristais Assim ó Tá? O que que eu vou fazer Com esses cristais? A princípio Eu comprei Cinco desse Então eu queria Colocar aqui Na luminária da sala Penduradinho Mas eu ainda não sei Eu A ideia principal Era fazer Aqueles Adereços Pra cortina Mas eu Não sei ainda As ideias vão pintando Então eu não perco A oportunidade Quando eu vejo Alguma coisa diferente Opa Tá caindo tudo aqui E aí depois Eu vou colocando As ideias em prática E aí comprei Esse aqui também Ó Ai Tá tudo enroscado Gente Tá uma bagaceira Aqui São essas cordas Também ó Com cristais Ó Tem mais ou menos Um metro e meio Que eu vou fazer Esses adereços De cortina Então na outra Feira eu já tinha Comprado um Prata Então eu coloco Na cortina Assim fica muito bonito Dá um toque Super especial E mesmo porque Se a gente for comprar Esses adereços De cortina Eles são muito caros Então tá aqui Eu comprei Três desses Eles estão todos Enroscados Aqui tá A maior bagaceira Isso é porque Eu já desenrosquei E eles tem um fiozinho Assim meio Opa Meio dourado Tal Achei muito bonitinho E depois eu vou Desenroscar de novo Isso aqui Né Deixa aí Gente E pra finalizar Finalmente Eu achei que não daria certo Eu no fim Acabou dando certo Veio numa importação Eu comprei as duas Cadeiras da minha mesa Que estavam faltando Eu vou mostrar aqui Pra vocês Realmente Era uma coisa Que eu queria muito Inclusive no tour da sala Eu falei sobre isso Falei que talvez Eu ia comprar cadeiras Diferentes Porque eu achava Que não viria Numa nova importação Viria E realmente Veio outras coleções Veio coleções Totalmente diferentes Do modelo da minha Mas Deus Usa pessoas maravilhosas Pra nos abençoar E ela importou Mais duas cadeiras Do modelo da minha mesa E eu ontem peguei Eu tô tão feliz Gente Tão feliz Tão feliz Agora eu tô com a minha mesa Completa Dá pra todo mundo Sentar e comer junto E eu espero que vocês Tenham ficado felizes Por mim Porque vocês sabem Que eu queria muito Completar aí A minha mesa Né Com as cadeiras Agora eu vou resolver Aquele vidro quebrado Vou ver Vocês estão sugerindo Muitas coisas Inclusive gente Vocês são maravilhosas Eu fico muito feliz Com o retorno Assim sabe Com a comunicação Que a gente tem Umas com as outras E é perfeito E realmente Eu acho que eu vou Optar por deixar O vidro da mesa redondo Assim como vocês falaram Pra mim Tá bom Então gente Essas são as minhas Comprinhas na feira Não foi muita coisa Porque realmente A gente tem que devagar Mas porque a minha casa Mas porque a minha casa Já tá bem cheia A gente tá querendo Ficar comprando Um monte de coisa Só pra dizer Que comprou Não é mesmo Então eu espero Que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no canal Fica aqui comigo Eu tô muito feliz Estamos chegando A 7 mil maravilhosas Lindezas aqui Da minha vida Eu agradeço A Deus pela vida De cada uma de vocês Eu oro Agradeço Peço que Deus Guarde a família De vocês Porque vocês são Muito importantes Pra mim Com certeza Tá bom Meus amores Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau